Olá! Em mais uma parada rápida nessa viagem, vou mostrar para vocês aqui um posto bem pequeno, faltando aproximadamente uns 35 quilômetros para chegar até o Chuí. Então, é um posto pequeno, banheiro bem precário, valor de combustível alto, tudo fechado, de restaurante, se quer comprar alguma coisa, não tem, só funcionando as bombas de combustível mesmo. Mas, para dar uma idinha rápida no banheiro, esticar bem as pernas, é o suficiente. Mas, o interessante é que essa região, já estou percorrendo aí praticamente um pouco mais de 250 quilômetros, e a estrada é muito reta, muito reta e plana, lembra muito ali as estradas do Triângulo Mineiro, a Trans-Brasiliana, aquelas estradas indo ali para o Mato Grosso, então, lembra bastante aquilo ali. Mas, mais um pouquinho, estarei chegando até o Chuí, provavelmente vou pousar ali, e depois, dando tudo certo, dependendo ali das regras de fronteira, eu consigo aí chegar até Montevidéu, entrar no Uruguai, dar uma volta grande no Uruguai, e compartilhar aí muitos momentos com vocês. Então, mais um momento de Mário Ferreira, Simpo de Veste, na estrada, para você. Deus salve o Brasil! Está ok?